Salve, salve, salve aí galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um operacional, operação no Shao SD, buscando a região de 2351, essa região é uma região bem conhecida por todos nós que operamos a saemente, ela é uma máxima da expansão, já tem mais ou menos aí umas 3 semanas, hoje é 4 de junho de 2024, mais ou menos aí umas 3 semanas que o mercado está brigando bem nessa região e tem pintado bastante oportunidades interessantes, tanto na semana passada, quanto essa semana também, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Está rolando votação para o prêmio I-Best, ano passado a gente foi muito bem votado, lideramos o ranking lá por um longo período de tempo e esse ano novamente o Marcelo está lá no top rank, super bem votado, Nós somos o representante do Forex na categoria de influenciador de investimento, um dos poucos, talvez o único representante do Forex em uma categoria tão difícil, e liderar o ranking ali está entre os top 10 ali, é muito importante para a gente, para toda a categoria, então para você votar é só clicar no link que está aqui embaixo, vai lá e vota, o seu voto pode variar dobrado, você pode votar todos os dias, então vamos lá votar geral no Marcelão, na FaiMate e no Forex lá no Prêmio I-Best, beleza? Votem muito aí no Marcelão, hein? Beleza? Foi uma operação que eu busquei R$ 44 mil em apenas menos de 10 minutos, eu levei nessa operação, aqui está o movimento da semana no Shao SD, né? Como vocês podem perceber, eu mostrei isso aqui no vídeo anterior, né? O Shao SD está aqui na região de 2351, uma região bem conhecida aí por todos, para quem segue esse canal aqui já durante um tempo, 2351.74, para quem segue meu canal aí já de alguns anos, sabe que eu começo meu estudo por essa marcação aqui muito famosa, né? Shao SD, 1878, 1762 aqui embaixo, vou expandindo para cima, expande para cima, expande para cima, expande para cima, a medida que o mercado vai subindo, cada velhinha dessa aqui, meu amigo, é cada velhinha dessa aqui, cada velhinha dessa aqui, é simplesmente uma semana. Então imagina, o estudo começou aqui embaixo, a gente passou por cada velha dessa, faz a expansão aqui, beleza? Temos ali o 2351, que é a massa da expansão, o mercado recentemente fez um movimento bem normal, para quem está no Family Club, segue o canal do YouTube, acompanha no Instagram, né? Essas regiões aqui não são novidades, a gente já vem falando tanto desse retorno aqui nos 50, foram grandes aulas, se você voltar às aulas que eu já postei aqui no YouTube, falando sobre esse movimento, né? E todo esse retorno, você já tem um grande curso aí sobre a técnica e sobre operacional no geral. Esse é um movimento bem normal que o mercado faz, por isso dessa correção, quando ele rompe a massa da expansão, ele invade um novo canal, ele tende a ir 50% desse novo canal, e retornar 50% do outro canal, ele retornou aqui no 2290, fez o pullback lá de novo, e volta aqui no 2320, ali que ele está brigando. Então nós temos aqui o 2351, né? E aqui também o nosso 2320. Se você perceber, essa região aqui do 2351, ela já está, o mercado já está brincando ali, já fazem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove semanas. Nove semanas que o mercado está brincando ali naquela região, ou seja, não é novidade para ninguém, a gente está ali há muito tempo já, e não é novidade. Se você opera ali toda semana igual, buscando, mapeando os mesmos movimentos, você ia conseguir ter bom resultado aqui. Então essa semana novamente, ele foi lá no 2351, o mercado abriu aqui perto do 2320, teve força para buscar o 2351, tudo isso foi falado no 5Mate Club, não é novidade para ninguém, depois ele retornou agora novamente no 2320 ali. No gráfico M15 a gente consegue ver essa marcação, aliás, agora aqui é um padrão de virada de jogo. Se você colocar no semanal agora, aqui, você percebe que a vela do semanal já está meio que vermelhinha ali, quase um 2G vermelho, ou seja, o preço agora está bem perto do preço de abertura. O mercado foi lá, deixou aquela máxima bonita, bem parecida com a vela da semana passada, né? Deixou aquela máxima bonita, foi lá no terceiro ciclo, retorna para o preço de abertura, e agora a gente pode estar no início da construção dessa vela de queda. Ali é uma região que, se tiver confirmação aqui no fechamento, eu gosto muito de realizar essa entrada e deixar rolando aí, dá para deixar até o fechamento, o mercado tende a cair mais ali na parte do preço de abertura, eu posso ter uma operação confortável, se tem um ponto bom para pensar em virada de jogo ali, é por ali, para quem não conseguiu pegar aqui em cima, está vendo? Para quem acompanha a FireMate, é o 2351, é novidade para ninguém, chegou aqui, canal de referência, a Zona Newton aplicou ali, couro no gato vendido, stopzinho fora da caixa, e também pode buscar ali o preço de abertura, pode buscar take de um nível, take de dois níveis, tem muita entrada. Volta no vídeo anterior aqui, o vídeo de terça-feira que eu postei, vocês vão ver aqui um pouquinho desse trade que rodou aqui, do ciclo 2 para o ciclo 3, entrou um pouquinho ali no ciclo 4, e retorna e volta de novo para o preço de abertura, essa virada de jogo é totalmente mapeada, então se eu olhar para o grau semanal agora, você vai ver ali, aquela vela ali já no semanal, ali agora verdinha, está vendo? O preço está brigando ali pertinho do preço de abertura, ele tende a gritar para um lado, fechamento de vela ali, né? Ajuda bastante a você mapear esse movimento, percebe que a vela não fechou, ela foi lá, não fechou e volta de novo. Preço para cima da C1, boa oportunidade para a continuação na compra, por exemplo. Eu gosto muito de realizar essas operações entre a CA e a C1 aqui. Perfeito? É um movimento bem bonito da semana, é um movimento que exige do trader, ele exige conhecimento do trader, porém, com a técnica fica muito mais fácil você carimbar bons pontos de entrada aí. Bom, vamos lá então, vamos para o videozinho de hoje. É uma operação que eu fiz aqui no Shell, está vendo? 22,47.30, buscando 23,50. Nem o 23,50 eu busquei antes, não quis colocar o take lá, deixei bastante, puxando, movimento bem curtinho, está vendo? Para quem opera com lote alta é vida, né? Um pedacinho desse aqui é 44 mil reais. Um pedacinho desse aqui é 44 mil reais. Imagina, cada pedacinho desse para cima que você pegar com uma grande surfada, quanto que não vem, né? Então, um pedacinho ali, 44 mil reais. Esse trade durou muito pouco, foram menos de 10 minutos aqui no trade. Executei a ordem, preço para cima da linha do Equador, só para vocês darem uma olhada aqui, essa linha do Equador é o seguinte, essa linha do Equador aqui é o seguinte, aqui, ó, 22,23,47. É ali o próximo ao 50% entre o movimento, está vendo? 23,47, 23,40, foi ali o quê? Foi no 23,47, mais ou menos. Então, foi ali no 23,47, ali. 50% da região, está vendo? Então, temos ali uma expansão entre o 22,32, 23,32,50 até o 23,51. Mercado rompendo aqui, né? O 23,42, chega ali rompendo o 23,47 para buscar o pedacinho ali próximo ao 23,51. Geralmente, enquanto o Mercado não romper o 23,51 e firmar para cima dele, não vale a pena colocar o take para cima dele. Por exemplo, num retorno aqui agora, e eu fizer um trade mais abusado, né? Ficar mais tranquilo, eu puse, e se eu entrar posicionado aqui, porra, botar um takezinho, né? O mais abusado possível, lá no 23,51, aí, Cristiano, hoje é terça-feira, né? Cristiano, que sexta-feira ele pode ir lá. Ou que ele pode ir lá novamente, né? Mas se eu quiser ser mais objetivo, posso colocar um take no 23,42, posso colocar um take aqui no ciclo, take de um nível, take de dois também, é só medir os canais e projetar. E por aí vai, dá para brincar bastante aí. Ainda faltam 12 minutos para essa vela fechar, né? Então, vamos voltando aqui, deixa a operação rolando, operaçãozinha rodando aí, chegando bem pertinho do take já, aquela oscilação que a gente gosta, né? O mercado batendo aí 2 mil dolinha, quase 10 mil reais, é dólares. Aí percebe que ele vem corrigindo bastante, eu acho que eu deixei depois o take ali, vamos ver se eu deixei o take ali, é isso mesmo, 23,51, posicionei o take lá no 23, é isso mesmo. Eu busquei o take no 23,51 mesmo, percebe que eu cravei ali depois, ali, eu tinha colocado ele ali no meio, depois eu falei, não, vou buscar o 23,51 mesmo, tá vendo que eu posicionei ele bem na linha, não posicionei em cima da linha. Cara, a técnica é incrível, porque é o seguinte, às vezes você entra comprado, você fala assim, ah, eu entro comprado, o mercado volta contra toda hora, óbvio, você tá enxergando que não precisa, você tá operando que não deve, você não tá enxergando o necessário, você não tá enxergando o que mais importa. Por exemplo, um cara que opera cegas, ele não sabe que ele deve colocar, você pode operar a média morte, comprar até que você quiser, só a FireMate te dá exatamente até onde você pode ir. E isso eu já mostro há muito tempo aqui nos meus canais, né, porque se você perceber, imagine pro cara essa semana que operou e colocou o take pra cima do 23,51. Teve até uma postagem no meio estragão que eu tava repostando a galera, aí o cara falou, tô buscando o quarto ciclo, né, tô buscando o quarto ciclo. Aí eu falei assim pro cara no story, eu comentei lá e postei, eu falei, porra, pode até se equivalar, mas toma cuidado que tem um muro forte lá no 23,51. O cara, por falta de experiência, ele foi lá e colocou o take pra cima do 23,51, normal, tá começando agora, não é obrigado a saber mesmo. Mas um cara mais ligeiro que nem eu, que tá tudo mapeado, eu já sei que takes pra cima do 23,51 é desnecessário. Então eu posso realizar o take ali bem antes, né, que foi o que aconteceu aqui, ó, né, é, então um cara que não entende muito da técnica, você pode operar a média móvel, você pode operar o que você quiser. Somente a técnica, a família que vai te dar exatamente até onde o mercado pode ir, como você percebeu aqui, ele não foi nem um tirinho pra cima, nem um tirinho pra trás, ele foi exatamente lá no 23,51, e aí ele acaba retornando, né, então muitas vezes você tá operando as tags, ah, ele não chega no meu take, ele volta, aí eu entro, ele volta toda hora, é impossível, se você tiver operando certinho, é impossível, é só olhar pra tendência, é só olhar pro gráfico, você tem que ser honesto com você mesmo, né, porque às vezes você tá acostumado a mentir pra você mesmo, se você mente pra você mesmo, fica difícil fazer qualquer coisa na tua vida, né, aí é complicado, você tem que se curar disso, mas pro cara que opera certinho, é impossível ele tomar uma sequência de stop, impossível, o próprio gráfico não te deixa mentir, entende? Ele tá aqui na tua cara, é, então o 23,51, era uma região que não vale muito a pena colocar o take pra cima dela, justamente por esse motivo, depois que o mercado for pra cima, e estabilizar pra cima, começar a perder topinho ali, beleza, é um indicativo que segurou e foi pra cima do 23,51, e agora vai, por enquanto, de pra baixo do 23,51, por aqui, eu vou buscar o 23,51, não tenho por que buscar acima, beleza? Guardem isso, muitas pessoas não operam direito, porque não fazem o cálculo certinho, de até onde mais ou menos ali ele pode buscar, é, isso aqui é tempo de tela, é com qualidade e tempo de tela, entendeu? Não tem jeito, então olha que operação linda, vamos lá, lá no 23,51, passando por toda aquela oscilação, 4 minutos agora, 4 mil dólares, quase 600, quase 25 mil reais aí, vou adiantar um pouquinho aqui, olha como é que ele esbarra ali, foi ó, o que que eu fiz aqui, coloquei duas média móvel a princípio, uma ROI, uma low, nem sempre eu opero assim, tá, eu diversifico bastante ali, dependendo do tipo de operação, aqui por exemplo, eu não tava operando ciclo, entendeu? Eu recomendo que você siga a mesma estratégia toda semana, mas eu testo muita coisa, eu tenho um leque muito grande, eu criei a tech, eu desenvolvo muita coisa, né? Então assim, sempre sigam uma estratégia ali, toda semana tentem seguir a mesma coisa, isso aqui eu nem indico pro iniciante, cara, porque operar M1 ali virado, sem saber muito o que tá rolando, as engenharas estão operando, por exemplo, você pode fazer cagada, aqui por exemplo, eu tô operando só, canal e, canal e, é, FIMATE no geral, tá vendo aqui ó, teoria de ciclo do canal, preço pra cima do canal, força compradora, pra baixo do canal, força vendedora, então eu perdi o topo, eu tô comprando, takezinho, lá no 2351, linha adequador, perfeito? O primeiro stop eu coloquei na média, o que que acontece? A partir da minha entrada, a primeira vela que fechasse pra baixo dessa média, eu saía, eu ia executar o stop ali, então a medida que tem o fechamento de vela, a vela vai fazendo pra cima aqui, vai passando pra cima da linha de entrada, daqui a pouco ela tá ali, já numa região até de 0 a 0, um possível lucro, tá? Mas eu tô, vou fazer a saída no take, não na média móvel, a média móvel é só um parâmetro ali, pra um possível stop, é, são duas médias, é, high low, 20, 30 períodos, vamos lá? Então vamos lá, passando ali por toda aquela oscilação, vou deixar rolando ali, é, bem pertinho do take, já deu uma segurada, tá vendo? Muito zerarinho no dedo, já tô travado no 0 a 0, a média já tá perto, o preço pode voltar pra baixo da média, que não importa mais, é, se ele volta pra baixo da média ali, eu já saio no 0 a 0, né? Chegando bem pertinho ali do nosso take, deu uma seguradinha ali, 4 mil, pra quem chegou a oscilar 5 mil, 6 mil dólar, né? Convertendo aí, né? Vai chegar agora, bem pertinho do take, 7 mil dolinha, chegando pertinho do take ali, dando aquela brigadinha, tá vendo? Dei a segurada ali, tá vendo? Segurei bastante a operação, não zero aqui no meio, apesar de estar com lote alto, tô com 30 de lote no chão, 30 de lote é mão, meu amigo? 30 de lote no chão é mão, hein? Um pequeno movimento desse aqui, 44 mil reais, então imagina, é, só um pedacinho, né? O take tecnicamente calculado, então até que o mercado bateu ali, já voltou tudo. Não saímos aqui no meio da oscilação, travar no zero a zero, mantém o controle emocional aí, já era. Olha como é que ele dá aquela lambida no take, e volta muito zerarinho no dedo ali com medo, né? O que não é recomendado, zerar ali no dedinho, tem que deixar bater no take, olha que briga boa, tá vendo? Pode zerar no dedo ali, mas não pode, tem problema nenhum não, você pode zerar no dedo ali, eu gosto de deixar bater no take, eu gosto de fazer isso aqui, ó, ó, eu gosto de fazer aquilo ali, plau, pode deixar bater no take, tem problema nenhum, pode zerar no dedo, mas eu gosto de bater no take, ó, esbarra, dá aquela assopradinha, dá aquela assopradinha ali, como vocês podem perceber, e bateu e já era, bateu e já era, dá aquela assopradinha, vai no take, já era, 8.400, 44 mil dólares, 8.400, 44 mil reais, 8.400 dólares aí, é uma operação rápida de M1, 44 mil, 8.400 dólares que deu, vezes 5.25 aí, que tá essa merda, 8.400 vezes 5.25, que tá essa merda, 44 mil reais, é um trade aí de menos de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutos de operação, 44 mil reais em menos de 10 minutos, essa é a magia do Forex, se eu for olhar pra trás aqui, cada pedacinho desse aqui, se eu for contar cada pedacinho desse aqui, é 40 pau, eu fico operando o dia todo, e fica ali que nem um viciado, entendeu? Eu faço ali calculado, pego exatamente o que eu quero, as regiões que eu quero, não fico entrando em trades aleatórios, ali por exemplo, eu tava operando M1, fazendo brincadeiras, eu brinco bastante, mas no geral mesmo, eu gosto muito de, acompanhar aqui a teoria dos ciclos, que eu acho muito bacana ali, as regiões de entrada, e essa semana já também, deu bastante pontos bons, e agora que vocês podem perceber, o mercado brigando ali, perto do canal de abertura, pode acontecer muita coisa, essa semana ainda, beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e vamos que vamos, operacional assim, técnico ensinando um pouquinho, do trade rolando aqui, é só no canal do Marcelão, não tem jeito não, o resto aí é só novela, Tony Ramos, e é isso aí, vai trabalhar na malhação, Rede Globo, e aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.